E o senador eleito, Hilder Moraes, é nosso entrevistado aqui no estúdio. Boa noite, parabéns pela eleição. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Seja bem-vindo. Parabéns. Obrigado. O senhor acha que as pesquisas estavam erradas ou as pesquisas estavam certas e o senhor, como o analista disse, deu um salto ali nas últimas semanas? Não, as pesquisas estavam erradas no início. A gente acompanhou as pesquisas desde o primeiro momento que teve as pesquisas aqui em Goiás. A gente vinha tendo um crescimento, um crescimento natural, até acompanhado por algumas pesquisas. A gente pode até dizer Goiás Pesquisa, que era o instituto que estava fazendo. Essa Goiás Pesquisa vinha se passando muito próximo da pesquisa interna que a gente tinha. E isso nós começamos a balizar por eles até o final da campanha. A última pesquisa deles colocava a gente com 20 e poucos por cento, 21%, e nós terminamos com 24%. Que aí, sim, eu acho que vem aí a mudança do nosso quadro da sexta-feira até domingo, que foi o último dia, seria a pesquisa definitiva, seria a pesquisa diurna. Então, não foi uma surpresa para o senhor. O senhor vinha acreditando nessa pesquisa em específico? Vinha, vinha acreditando na pesquisa e a gente vinha trabalhando com isso. Então, com isso, a gente sabia o que estava acontecendo em várias áreas que a gente tinha que estar atuando. Então, se nós tínhamos que atuar mais um pouquinho no agronegócio, nós tínhamos que buscar um apoio do agronegócio. Assim, nós fizemos em todas as áreas. E, com certeza, foi o que nos chegou aí o final de semana, ontem. E, graças a Deus, eleito senador da República por Goiás para os próximos anos. E como foi que o senhor recebeu a notícia? Como é que, onde o senhor estava? Com quem estava? O que ele estava fazendo na hora? Assim, eu digo, a confirmação do resultado do TSE. E a festa acabou agora há pouco, né? Eu sou festeiro. Não acabou ontem mesmo, mas a vontade era de demorar um pouquinho mais. Mas não estava aguentando mais, já é tanto cansaço, devido aos últimos dias nossos aí, da nossa campanha. Mas eu acompanhei lá da minha casa, acompanhei aí, foi chegando amigos, que todo mundo sabia, até porque a minha casa, ela foi também meio comitê nosso aí, porque eu acabava recebendo muita gente da minha casa. E aí foi chegando gente e nós acompanhamos de lá. E a hora que saiu o resultado aí, foi aparecendo mais gente e ficamos aí até uma hora da manhã lá. Mas não teve, desculpa, Fernando, mas não teve um momento assim da apuração que o senhor concluiu, ganhei? Não, a gente tinha muita segurança, mas eu fiquei acompanhando de cada, a cada momento que se lançava uma parcial, a gente anunciava, mas a gente começou a pesquisa, ela foi uma constante. Então, desde que deu o primeiro resultado, a gente já saiu na frente. E depois, à medida que foi andando, a gente cresceu alguns pontos e até finalizar a votação, a gente tinha aí a diferença, a gente tinha praticamente consolidada já algumas meia hora, uma hora antes, a gente já sabia que a gente estava mantendo as porcentagens na frente do segundo colocado. A diferença é muito grande, né? É, ali com 70% das urnas apuradas, ninguém alcançava mais já. É, aí as pessoas que faziam conta lá, eu falava, ó, impossível, mas eu falava, calma, que nós só vamos saber e definir a hora que encerrar. Porque a política tem aquele ditado que só para quando encerra a urna. Então, como não tinha encerrado, mas a gente ficava apreensivo ali, mas contente. A gente, cada hora, a gente dava uma diferença maior aí do número de eleitores a favor nosso. O senhor ocupou uma vaga no Senado em 2012, uma vaga de suplente, e agora, sendo eleito pelo povo, tem um gostinho diferente? Tem muito, tem muito. Eu trabalhei muito lá no Senado e, não querendo ou não, você tinha essa dificuldade de relacionar até com os pares, porque, querendo ou não, vinha uma pessoa do Estado com legitimidade, que tinha ganhado a sua eleição no voto, mas eu consegui trabalhar muito e me destaquei mesmo sendo suplente. E, modéstia à parte, foi o senador até, depois que eu saí do Senado, ninguém conseguiu trazer tanto recurso para o Estado de Goiás como eu fiz. Então, em todas as áreas. Eu trabalhei muito, um senador municipalista, ajudei todos os municípios. Então, eu acho que essa oportunidade que Deus e o povo goiano estão me dando agora, com certeza chega com o diferencial, chega com o voto e chega com a experiência que tive uns seis anos e meio no Congresso Nacional e foi uma pessoa que estudou muito o regimento, sabe muito do orçamento da União. Então, eu acredito que vamos fazer um grande mandato para o Estado de Goiás e vamos trazer muita coisa, muitos recursos para cá e debater muitas matérias importantes para o nosso país. O senhor sempre faz questão de destacar a sua origem humilde lá em Taquarau, né? O seu pai era taxista, se não me engano, e sua mãe costureira. Quando o senhor ganhou, quero te fazer uma pergunta muito pessoal, chorou, emocionou assim? É, a gente sempre emociona, né? Porque, na verdade, é uma trajetória de, talvez, poucos brasileiros têm a minha história. Imagina o filho de um taxista, da mãe costureira, nunca tive a casa de morar. Esse dia eu estava contando, eu fui conhecer o Vaso, eu tinha 14 anos. Vaso sanitário? É, então o Vaso, primeira vez que eu vi, o Vaso, prazer. Então, as minhas casas, onde eu morava, não tinha. Então, você imagina, agora, ontem, aí passa o filme, minha mãe lá, presente, né? Acompanhando aquilo, a emoção dela, não saía do sofá lá. Não, eu quero ficar aqui de longe. Então, assim, preocupado com o resultado. Mas, a gente, com certeza, a hora que recebe o resultado, que você eleito pelo povo, uma votação expressiva, uma eleição muito difícil, com nove candidatos. Então, uma eleição, assim, que nos coloca. Então, passa um filme e dizer, Deus foi, está sendo e será muito generoso comigo, porque não dá para descrever isso, não. Senador, como é que vai ser, como é que está a relação com o governador Ronaldo Caiado? Como é que vai ser esse diálogo? Fernanda, nós já estamos trabalhando, até porque, como eu fui eleito aqui, o senador no estado de Goiás. O senador que é ligado e indicado pelo presidente da república aqui no estado de Goiás. Nós já estamos trabalhando, Fernanda e Carlos. Hoje, pela manhã, a hora que acordamos, já acordamos aí com as entrevistas e tudo, mas já começando a falar com cada um, porque nós temos uma eleição. Nós estamos no meio de um processo do segundo turno. Então, nós já estamos trabalhando para o presidente. Já conversou com o governador? Já conversei com o governador, conversei com o Gustavo Mendanha, com quem perdeu a eleição. Conversei com o meu candidato, que é o Vitor Hugo. Já liguei para todos os deputados da nossa base, do nosso partido, para que a gente possa fazer um grande movimento. Então, agora, eu já estou aqui trabalhando e liderando um processo para tentar aglutinar o maior número de força política para a eleição do nosso presidente aqui em Goiás. Então, nós precisamos de todos para que a gente possa aumentar os números de votos e a vantagem do presidente aqui no estado de Goiás. Dizem que um mosquitinho falou que a vitória do senhor foi comemorada lá no Palácio. É porque qualquer nome que não fosse do Marconi seria comemorado? É isso? Olha, eu não tive essa informação. Parece que foi. O senhor gostaria dessa aproximação com o governador Caio? Não, eu sou um senador agora do estado de Goiás. Eu fui senador lá atrás. A minha função, e é importante disso, nós temos três senadores por estado. Eu sou um deles agora. Então, está lá o Cajuru e está lá o Vandellan. Então, eu estou chegando agora para reforçar a nossa participação dentro aqui do estado de Goiás. Então, vocês podem ter certeza. Eu preciso trabalhar para o meu estado. Eu vou trabalhar para fazer tudo o que possa ser de benefício para o nosso estado de Goiás. E já começa agora. Nós precisamos unir as forças aqui para que a gente possa dar a eleição do nosso presidente. Então, eu tenho que conversar com o governador, como eu tenho que conversar com o Gustavo. Eu tenho que... O Vitor Hugo já está aí trabalhando, porque ele é um líder. Foi muito bem votado aqui no estado de Goiás. E todos nós temos que liderar o trabalho aqui para a eleição do nosso presidente. Eu, sem me perguntar agora. Wilder, você está feliz com o resultado de você ter sido senador? Eu estou feliz. Mas eu não tive nem vontade de comemorar quando o presidente não ganhou. Porque eu imaginava que o presidente ganhava no primeiro turno. Então, a minha campanha, ela se estende agora até dia 30, que eu vou trabalhar todo dia para que o presidente seja eleito, reeleito, né, presidente do nosso país. Aí sim, eu vou ter um gosto muito forte de ser senador ao lado dele para defender o meu estado de Goiás. É como se o senhor precisasse retribuí-lo, é isso? Porque a força dele na sua campanha também é imensurável. Com toda certeza. Eu fui escolhido por ele para ser o candidato dele aqui no estado de Goiás. Então, eu tenho obrigação. Então, na escolha, eu poderia ter escolhido outros candidatos, inclusive candidatos que tinham mandato. O Gaia escolheu, ele me escolheu. Então, a minha responsabilidade de liderar, de trabalhar e de fazer isso aqui em Goiás, isso eu não posso parar um dia. E eu não vou parar. Eu vou trabalhar com o nosso presidente, seja eleito aqui de novo, os quatro anos, que é quem eu defendo e quem me deu a oportunidade de toda certeza. Ser escolhido o senador do presidente aqui em Goiás me orgulhou muito e, com toda certeza, ajudou na minha eleição. Para a gente encerrar rapidamente, essa é uma eleição muito polarizada, muito inflamada. Parece que qualquer faísca pode causar um incêndio, né? Mas, no entanto, a eleição de ontem foi muito tranquila. O senhor acha que a gente pode manter esse clima no segundo turno também? Eu acho que sim. Nós vamos trabalhar. Aqui no estado de Goiás, nós não vamos ter nenhum problema. Aqui eu acho que o que vai acontecer, nós não temos mais eleição de governo. Nós não temos eleição de mais deputados, nem estadual ou federal. É juntar todas as forças do estado de Goiás. O estado de Goiás é um estado que é do agro, é um estado conservador, é um estado que o nosso presidente teve uma votação expressiva, que ele pode aumentar ela aqui na eleição de 2018, inclusive ela foi maior. Então, nós temos que juntar toda a força aqui agora e, com toda certeza, tanto o governador e todos os outros candidatos que estiveram aí, vão estar caminhando para defender o nosso presidente, se Deus quiser, no dia 30 e ser eleito novamente presidente da República. Senador, muito obrigado pela entrevista. Mais uma vez, parabéns, bom trabalho lá no Senado. Caras, eu que agradeço a você e a Fernanda pela oportunidade e estar aqui hoje, com toda certeza, nos orgulha muito de ser eleito senador pelo estado de Goiás. Obrigada. Goiás não merece nada menos do que um excelente mandato. Bom trabalho. Obrigado, deixa comigo. Obrigado.